Música Melhor goleiro também Luiz Miguel Luiz Miguel vai receber também A melhor goleiro Tem que pegar Luiz Davi recebendo o troféu A melhor goleiro Luiz Miguel recebendo o melhor goleiro Daí sendo feita a entrega Davi e Luiz A premiação é individual Cadê Luiz? É 199 As fotos aí Deixa eu sair daqui na frente Deixa eu sair daqui Aê Olha aí Agora sim Mais uma, mais uma Sem pressa, sem pressa Vem pra quem também A lá fazer na foto Os dois, os dois Os dois aí, vai Regista, os dois Sempre essa Aê Agora sim Os vice-campeões Os vice-campeões O Correio Sul de Sal Pode chegar aqui pra receber as medalhas Os vice-campeões É quando o Chicão É quando ele vai entregar medalhas Aí o vice-campeão Aí os mais entregantes O coordenador É quando o Chicão Entregar as medalhas Aos vice-campeões Aos vice-campeões A equipe do Correio Sul de Sal Recebendo a premiação As medalhas De vice-campeão Duas medalhas Duas medalhas Parabéns Parabéns A equipe do Correio Sul de Sal Vice-campeões Da categoria 5-9 Da 6ª Copa Juvim O melhor e maior A população De base Do Cedro Sim, presta Quanto ao Chicão Afin O que a gente vai Os mais A sexta copa, parabéns de função. Olha o sorriso. Parabéns, Alcorre de função. Parabéns, Alcorre de função. Vem esse campeão. Só um instandinho. Só mais uma copa aqui e aí são os campeões. Agora sim, agora sim, os campeões. Vem pra cá, vem pra cá. Os campeões de projeto do Napa. Saúde, mano, os campeões. É o projeto do Napa, campeão. Da sexta copa junta, categoria sub-9. Têm os campeões. Uma partida para receber as medalhas em um traféu de campeão. Tieto, mano, a cidade começou. Você fez o final. Esse é um clássico, né? Jogo com o ator do futebol. Cucurais foi de sal. O Cucurais foi de sal. E o Pajetual pra fazer no final. E o Pajetual vencendo por 4 a 1. O coordenador Evandro Chicão tá aqui pra entregar o troféu. Mas só depois já entregando medalhas. Já começou a entregar as medalhas. E no final, a coordenador Evandro Chicão vai entregar o troféu de campeão pro Pajetual. Pode entregar, pode entregar. Pode entregar, cabelos aí. Eles podem entregar. Pode entregar. Vamos, deixa eu sair do frente. Deixa eu sair da frente. Deixa eu sair do frente! De novo! Ei! Dá um abraço aí! Ei! Não, pode ser um abraço aí! Bora entregar! Bora entregar! Bora entregar! Parabéns aos campeões do Projeto AAPA! Você tá aqui com os 9 campeões da 6ª Copa Juve. A categoria sume 9 A categoria sume 9 A categoria sume 10 Aplausos 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 Obrigado. 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 Final do primeiro tempo. O que é o final do que eu vi no Rio de Janeiro resistindo ao MPSV de Ribeirão, aonde? Boa hora, galera. Eu adoro você aqui, nós vamos ter um, no estando da Bahia Santa Luziana. Ajuda, ajuda, ajuda! Cal.» Calis? Cali! Cali! Cali, cali! Cali! Vamos lá. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?